Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto. A partir de agora, você fica por dentro das informações do Legislativo baiano e dos fatos relevantes que acontecem aqui no nosso estado. Você que mora na região sudoeste da Bahia e nos assiste pela TV UESB, seja bem-vindo também. Confira os destaques dessa edição. O governo do estado lança projeto para combater a pobreza menstrual na rede pública de ensino. No momento do esporte, o Bahia perde e fica pertinho da zona de rebaixamento e tem ainda as notícias das Paralimpíadas de Tóquio. No quadro Justiça e Cidadania, vamos mostrar o debate sobre o direito à formação profissionalizante para mulheres em situação de rua realizado pela Defensoria Pública do Estado. E ainda hoje, a Associação dos Ex-Prefeitos e Ex-Prefeitas da Bahia elege membros do Conselho Deliberativo da Entidade para o Bienio 2021-2022. A Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres lançou nesta segunda-feira o projeto Dignidade Menstrual, com a proposta de reduzir a pobreza menstrual nas escolas da rede pública. Elaborado pela SPM Bahia, o projeto será executado em parceria com as Secretarias de Educação e de Ressocialização, além de contar com outras secretarias do Estado e entidades do setor empresarial. A repórter Patrícia Oliveira traz para a gente mais detalhes. O termo de cooperação foi assinado no prédio da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A Secretaria de Educação vai distribuir mensalmente um pacote com 10 unidades de absorventes descartáveis a estudantes regularmente desmatriculados na rede estadual de ensino em situação de pobreza ou extrema pobreza na faixa etária de 11 a 45 anos. O secretário da pasta, Jerônimo Rodrigues, falou sobre a iniciativa que vai beneficiar mais de 200 mil mulheres. Nós estamos falando de 206 meninas, é um pouco mais, porque nós temos os trans que também menstruam. Então, o respeito nosso a um programa como esse, essa parceria e a direção da SPM, trazendo a gente a uma função social do Estado. Porque o total, por exemplo, de meninas na rede, beira 500 mil. O papel do Estado, o papel da escola, não é só a gente dar o foco na distribuição dos absorventes. Nós teremos aí uma, talvez, tão importante quanto é um processo de formação. O projeto Dignidade Menstrual nas Escolas da Rede Pública, foi elaborado pela Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres e executado em parceria com as Secretarias de Educação, de Ressocialização e do Setor Empresarial. Eu fiz questão de estar aqui hoje, assinando esse convênio, para enaltecer a equipe da Secretaria de Promoção das Mulheres. Nós, na verdade, somamos, mas somos beneficiários da ação da Secretaria de Promoção das Mulheres. A dignidade menstrual é considerada pela ONU uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Aqui no Brasil, de acordo com a Unicef, 35% dos jovens e adolescentes já passaram por alguma dificuldade por não terem acesso a absorventes ou qualquer outra forma de higiene menstrual. E uma a cada quatro pessoas que menstruam já deixou de ir à escola por não ter absorvente. Com esses dados, nós vimos que 30% dessas pessoas que menstruam também não tinham acesso à garantia da sua saúde menstrual, usando métodos alternativos e que realmente podem afetar a saúde integral dessas pessoas que menstruam. Então, a gente considera que esse é um projeto que envolve a necessidade não só de dar suporte do ponto de vista da garantia do direito à saúde menstrual, mas também de educação, inclusive dos homens, dos meninos, para entender que esse é um tema que é preciso conhecer, que é preciso apoiar e que é preciso tratar principalmente de forma sem preconceito. As deputadas Fabíola Mansur e Olivia Santana estiveram presentes no evento. Olivia Santana, que é presidente da Comissão dos Direitos da Mulher na ALBA, destacou a importância de falar sobre a saúde menstrual. A parlamentar defende a necessidade do projeto virar lei. Essa é uma pauta que virou uma pauta política de grande relevância na Assembleia Legislativa da Bahia. Já foi, inclusive, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, e agora aguarda a votação em plenário. Então, nós já estamos em ponto de votação, o que é um avanço. O debate foi, de fato, muito intenso, mas eu acredito que nós vamos dar mais esse passo. E agora, esse programa aqui lançado com a SPM, em parceria com a Secretaria de Educação, reforça ainda mais a necessidade da Bahia ter uma lei, uma legislação voltada para a política de dignidade menstrual. Muito bem, excelente iniciativa. Vamos agora para o giro das comissões. Vamos saber o que foi discutido nesses encontros com a repórter Mirian Neire. Na manhã desta terça-feira, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da ALBA apreciaram e aprovaram oito projetos de lei de parlamentares. Desses, o de autoria da deputada estadual Maria Del Carmen, que pretende alterar a denominação da estação de metrô Detran para a estação de metrô Saramandaia. Foi o que movimentou a reunião. A qual destacou que a proposição tem como objetivo favorecer o bairro e as raízes locais, principalmente em homenagem à sua nobre origem e a necessidade de apoiar o desenvolvimento e valorização do bairro. Na Comissão de Promoção da Igualdade Racial, os parlamentares aprovaram a realização de audiências públicas. Dentre elas, uma audiência com o objetivo de debater a atual situação dos parques públicos aqui no Estado, prevista para acontecer no dia 14 de setembro. O Parque São Bartolomeu é, digamos, um carro-chefe do debate, mas alguns sugeriram que não seja apenas só sobre o Parque São Bartolomeu, mas que sejam os parques públicos da Bahia. Então, diante dessa primeira fala, eu quero a aprovação para o dia 14. Outra audiência aprovada deve falar sobre os impactos da Ponte Salvador e Itaparica. A deputada Maria Del Carmen sugeriu uma audiência conjunta para falar sobre o assunto. Os impactos da ponte, eu queria dizer que a nossa Comissão de Desenvolvimento Urbano da ALBA da Assembleia Legislativa, a Comissão Especial, já tem aprovado uma audiência pública sobre esse tema e a gente sugeriria que essas outras comissões, que também têm interesse no debate e na discussão, se juntassem a esse processo, marcássemos a data para realizar este debate sobre os impactos que a ponte produzirá sobre toda a região, não só aqueles municípios que o Estado já estabeleceu, que terão um estudo especial e uma atenção especial, mas também os demais que não estão diretamente submetidos à ação, às intervenções físicas. Os integrantes do colegiado encaminhou um convite aos representantes do segmento, solicitando a participação na audiência. Está o vice-governador presente também, então eu acho que tem uma série de autoridades que precisam ser convidadas para estar presentes nessa audiência pública, para trazerem as informações, e debaterem conosco essas informações e a gente passar as angústias, as dificuldades, os problemas apresentados pelas diversas comunidades que estarão participando, principalmente ela sendo remota, essa atividade sendo remota. Então eu sugeriria, Vossa Excelência, que ao invés de a gente fixar que vai ser daqui a três semanas, que a gente olhe a audiência, a agenda dessas autoridades e a gente marque de acordo com essas autoridades o mais rápido que a gente puder marcar. Perfeito, deputada. Vamos fazer um e-mail, eles estão recebendo tudo por e-mail, tanto eu quanto a senhora faremos um e-mail solicitando a disponibilidade deles, tanto do vice-governador, que é secretário, também do planejamento, quanto do secretário de infraestrutura, para que eles se façam presente na audiência. A seguir tem o Momento do Esporte, o Bahia perde, minha gente, para o Fluminense, fica perto dos E4 da Série A. E tem também as notícias das Paralimpíadas de Tóquio. Não sai daí não, o Alba Notícias volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Alba Notícias, e lógico, vamos direto ao nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta. Já estou com minha dupla, Leonardo Costa, para a gente trazer notícias fresquinhas do universo esportivo para os torcedores do Bahia, nada muito bem, porque o Bahia perdeu de novo, é isso mesmo, Léo? Oi, Mili, para você e para a galera de casa, a gente abre falando realmente do Bahia, né? Esse jogo do Bahia e o Fluminense, que não foi nada bom, e o Bahia provavelmente continua caindo, e a expectativa, infelizmente, é que ele... É o rebaixamento. É o rebaixamento, não tem jeito, porque já está ali... Na zona, de novo. É, na zona, de novo. Agora a gente vai acompanhar esses lances, né? Com muito calma. O jogo aconteceu no Maracanã. No primeiro tempo, as equipes fizeram um duelo equilibrado, mas de pouca inspiração ofensiva. Luca abriu o placar em uma cobrança de falta aos 26 minutos do primeiro tempo. Apesar da insistência, o Bahia não conseguiu chegar a um empate. E já no último lance do jogo, Bodadila, nos acréscimos aos 51 minutos, pegou o rebote dentro da área e sacramentou a vitória do Flú. Resultado, 2x0. O Bahia, que só ganhou um ponto nas últimas oito partidas, continua em situação complicada, ocupando o 16º lugar, com 18 pontos em 18 partidas, tendo o mesmo número de pontos do primeiro time no Z4. Muito difícil, né? Mas a gente segue na torcida. Com certeza, Léo. Aquela velha batalha de, pelo menos, não ser rebaixado, né? É triste ver essa situação do Bahia a cada campeonato, que não é para classificação, é para não cair. E a gente fica na torcida também pelo técnico novo, né? O português, que a gente chegou aí cheio de expectativa. Tomara que dê certo. Muito expectativa em cima dele e dele para com o time, né? Mas ainda é muito cedo para a gente falar, comentar e tomar alguma decisão, né? Mesmo o time, a presidência do time, tomar alguma decisão. Mas agora a gente vai para Tóquio, né? E isso que eu quero saber, tem novidades? Mais medalhas? Mais medalhas. E hoje a gente chegou à marca de mais de 100 medalhas em Jogos Paralímpicos, viu? Que ótimo. Olha, as notícias são muito boas. O Brasil ultrapassou a marca das 100 medalhas de ouro na história das Paralimpíadas. Nesta terça, com ouro de Jacques no atletismo e um de Carol Santiago na natação. O país chegou a 101 medalhas douradas na história. Dessas conquistas, 14 foram em Tóquio, igualando a marca do nosso país nos Jogos do Rio 2016. O Brasil ainda conquistou mais três medalhas na natação. Duas de pratas e uma de bronze. E duas no atletismo, sendo que uma foi de prata e a outra foi de bronze. Resultados que mantiveram o país na sexta posição da tabela de medalhas. Que bacana, quantas medalhas, hein? Acho que muitos brasileiros nem estavam acreditando tanto nesses resultados paralímpicos, né, Léo? Eu realmente acho que essa vai ser a melhor campanha paralímpica, viu? Aham, que ótimo. Quero que você ajude a gente também e você de casa, participando, sugerindo matérias, sugerindo entrevistas. A gente já tem recebido pelo nosso Instagram, tem recebido também pelo WhatsApp, mas não custa repetir, né, Léo? Qual o número de contato para o pessoal que quer sugerir pautas para a gente? Claro, olha, eu já estou com o tablet na mão e quero a contribuição da galera de casa, viu? É muito simples, é o número 719-9602-5318. Vou repetir e está aqui na tela. 719-9602-5318. A sua sugestão de pauta, aquela matéria especial. Lembrando que tem agora o quadro que a gente vai falar justamente sobre a superação, né? Do início de tudo e como essa pessoa chegou ao pódio. Eu aguardo você e a sua sugestão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Léo. Até amanhã. E se você, minha gente, que está acompanhando o nosso jornal agora é microempreendedor individual, fique atento a essa notícia, viu? A Receita Federal adiou o prazo de regularização do MEI para o dia 30 de setembro. Quer saber mais? Fique ligado com a gente direto da redação. Olá, Ila. Oi, Milena. Pois é, os microempreendedores individuais com tributos e obrigações em atraso referentes a 2016 e a anos anteriores vão ter mais uma oportunidade para regularizar dívidas fiscais. Caso a dívida não seja quitada, os tributos e as obrigações em atraso serão incluídos na dívida ativa da União e, por conta da pandemia, a cobrança não vai abranger as dívidas recentes. É importante que o MEI consulte sua situação e os débitos em cobrança no site receita.fazenda.gov.br barra simples nacional. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Ila, pelas informações. Olha só, minha gente, deixa eu fazer aqui uma retificação. O técnico da Bovi, o novo técnico do Bahia, é argentino e não português. Fiz uma confusão com aquele técnico que ficou de forma temporária até a chegada do da Bovi. A torcida do Bahia, peço desculpas aqui. Mas estamos na torcida por ele também, tá? Olha só, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a defensoria pública que debate o direito à formação profissionalizante para mulheres em situação de rua. E tem também a eleição dos membros do Conselho Deliberativo da Associação dos Ex-Prefeitos e Ex-Prefeitas da Bahia, a EPB. O intervalo é rápido e a gente volta já já com mais detalhes para você. Estamos de volta, você está acompanhando o nosso Alba Notícias? No quadro Justiça e Cidadania desta semana, o apresentador Felipe Santana fala sobre o webinário realizado pela Defensoria Pública da Bahia sobre o direito à formação profissionalizante para mulheres em situação de rua. Confira mais informações. Olá, tudo bem? A Defensoria Pública da Bahia realizou um webinário para debater o direito à formação profissionalizante para mulheres em situação de rua. O encontro foi idealizado e executado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa de População em Situação de Rua da Defensoria Pública da Bahia. Os participantes debateram a inclusão socioeconômica das mulheres nessa situação, as estratégias de sobrevivência e a luta pela inclusão produtiva. Confira. A gente sabe que dentro da população em situação de rua temos um grande guarda-chuva e quando a gente fala de mulheres e mulheres negras, a gente sabe que as vulnerabilidades são ainda maiores. E ter mulheres como você estando à frente do fórum, estando à frente desse movimento que reivindica esses direitos dos catadores e catadoras em situação de rua é muito importante. A gente precisa lembrar que a gente está no mês de luta, o dia 19 é o mês de luta da população em situação de rua, então é o momento de a gente falar sobre isso, de a gente discutir sobre isso, de chamar o poder público para que a gente possa, juntos, sempre com a presença de vocês, construir soluções que sejam alternativas para construção e saídas emancipatórias da população em situação de rua, em especial de mulheres em situação de rua. Você pode conferir todo o conteúdo do quadro Justiça e Cidadania diariamente em nossa programação. Nós ficamos por aqui. Até logo. Muito obrigada, Felipe, pelas informações. Em uma solenidade rápida e marcada pelas medidas preventivas, por conta do atual momento da pandemia de Covid-19, a Associação dos Ex-Prefeitos e Ex-Prefeitas da Bahia, a EPB, realizou nesta terça-feira a eleição dos membros do Conselho Deliberativo da Entidade para o Bienio 2021-2022. Leonardo Costa acompanhou. O evento de eleição e posse do Conselho Deliberativo da Associação de Ex-Prefeitos e Ex-Prefeitas da Bahia, a EPB, foi aberto pelo presidente da entidade, Silvio Ataliba. No primeiro instante, ele agradeceu pelo espaço da ALBA e celebrou o número de credenciados na instituição. Acho que, por felicidade nossa e da necessidade, a associação começa a ganhar corpo. Em menos de 28 dias, nós já temos mais de 200 associados. Já temos algumas bandeiras em debate, como a questão de índice de pessoal, a questão da improbidade administrativa, a reeleitura e rediscussão da lei e responsabilidade fiscal. Em seguida, o processo eleitoral transcorreu. Quem ficou como presidente do Conselho Deliberativo foi Zé das Virgens, ex-prefeito de IRC e ex-deputado estadual. Os conselheiros eleitos, juntamente com a Assembleia Geral, elegeu-me presidente do Conselho Deliberativo. É como se fosse um órgão auxiliar da diretoria executiva. Ele é na hierarquia superior, porque ele delibera e a executiva executa. Então, cabe a mim, como presidente, assim que começar o exercício da função propriamente dita, tomar pé da minha real responsabilidade. Eu penso que vai ser uma coisa muito interessante e eu, particularmente, devo, como presidente do Conselho Deliberativo, juntar-se à comissão diretora executiva, fazer o trabalho que terá que ser feito aqui em Salvador, do ponto de vista de escritório, do ponto de vista de organização e também percorrer os 27 territórios da Bahia para juntar todas essas figuras e fazer esta entidade forte na Bahia. Parlamentares presentes no ato garantiram que, na ALBA, os ex-prefeitos das cidades baianas têm apoio. O deputado Osni Cardoso destacou a importância do apoio do Legislativo à entidade. O que nós, deputados, temos que fazer é dar amparo aqui na casa, é criar a frente parlamentar, é dialogar sobre esse marco legal e, principalmente, cobrar dos deputados federais e senadores para que ele olhe de maneira diferente esse marco legal para ajudar os prefeitos e prefeitas a fazer boa gestão e não sair com as heranças ruins, que muitas vezes, por um simples erro, por desindicionalidade, é colocado na condição de corrupção, o que não é, que a gente conhece como a prática da maioria dos bons gestores no Brasil e na Bahia. A gente fica por aqui, você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais, o nosso canal no YouTube, Instagram e Facebook e também no site al.ba.gov.br. Para rever o nosso Jornal na TV, fique ligado na reprise do ALBA Notícias, sempre às 7 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e pela audiência. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto